Será possível hackear a urna eletrônica? Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês alguns dados técnicos e tentar mostrar com a engenharia se seria realmente possível ou não hackear, fraudar a urna eletrônica. Então, bora conferir! Fala pessoal, Reinaldo Júnior aqui, Engenheiro Routin. Mais um vídeo e hoje a gente vai falar da urna eletrônica. Ela que foi criada no ano de 1989 por um brasileiro chamado Carlos Prudêncio. Então foi utilizada pela primeira vez em uma votação estadual no estado de Santa Catarina. Mas sobre isso você pode conferir em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição sobre 10 invenções criadas por nós brasileiros. Esse método eletrônico foi criado pra facilitar a nossa vida. Antigamente levavam-se dias e semanas pra aguardar a apuração dos votos e ainda acontece aí em países que vivem em 1850. O fato é que a urna foi criada pra trazer três pontos muito essenciais durante uma votação. É manter o seu anonimato, ter ainda a sua segurança de que os dados serão realmente coletados e ainda a rapidez na apuração dos votos. Então no mesmo dia, na mesma noite, a gente consegue identificar quais foram os candidatos eleitos. O seu software utiliza um sistema Linux e o nome dele é o Enux, que nada mais é do que urna eletrônica com o Linux. Ele é um open source que foi utilizado aí e desenvolvido para a criação da urna eletrônica. Aí você vai me perguntar, tá, mas quem garante que esse código aí não foi criado pra que os políticos aí pudessem roubar o meu voto, o seu voto? Esse é um fato que não dá pra saber, mas o que dá pra saber é que esse é um código aberto e tá disponível pra eu tentar hackear, eu acho que não vai dar muito certo, né? Porque eu não sou muito experto. E você aí também. Então é um código que fica aberto pra população. E o pessoal, eles tentam aí sempre melhorar o sistema de segurança tentando invadi-lo, né? Tentando hackeá-lo. Até hoje ninguém conseguiu hackeá-lo. Eles conseguiram realizar um desembaralhamento dos votos, então descobrir a ordem de votação por eleitores, mas isso não significa que ela foi de fato hackeada. Esse é um fato que acontece quando você vota, é bom falar, quando você aperta lá num candidato, o seu voto é automaticamente embaralhado. Isso é muito importante pra garantir a sua segurança e o seu anonimato, né? Imagina o seu chefe vai lá, pega a lista da eleição e fala, ó, você votou no candidato XYZ. Ou outra pessoa vai chegar pra você e vai falar, olha, você tem que votar no candidato do partido roxo, porque senão o bicho vai pegar pro seu lado. Imagina como seria. Então o anonimato é muito importante se tratando da urna eletrônica e esse sistema foi exclusivamente criado para garantir de fato que as suas informações sejam seguras. Além disso, ele conta com muitos sistemas de criptografia e chaves de segurança que garantam que cada urna é única e que nada pode ser alterado dentro do programa da urna. Falando do seu hardware agora, ele é composto pelo terminal do eleitor, que é onde a gente vota, aperta a teclinha verde lá, que faz aquele barulhinho de... Sabe? Aquele barulho, né? Não sei. Esse terminal, então, é conectado até o terminal do mesário por um cabo de mais ou menos 3 metros, o que dá pra gente aí uma boa distância entre o eleitor e o mesário. O terminal do mesário é muito simples, ele conta aí com um sistema biométrico, que é uma novidade que a gente teve recentemente. Então você consegue entrar com a sua biometria, a urna vai reconhecer que você é um eleitor daquela sessão. No Brasil, você só pode votar em uma sessão, esse é um detalhe muito importante. O terminal do mesário, ele também traz ali um display de LCD que mostra algumas informações importantes, por exemplo, se a urna está conectada na tomada, ou se ela está sendo utilizada a bateria interna, enfim, algumas informações importantes pra garantir que a eleição não seja interrompida. Passando agora para o lado da urna, ela conta com um teclado super robusto, que conta aí com uma epóxi, que garanta que pessoas aí mal intencionadas não consigam conectar nenhum tipo de device que possa aí funcionar como um chupa-cabra ou até danificar esse terminal. Lembrando que a urna, ela foi projetada para atender públicos diferentes. Então nas suas teclas, elas também têm um braille, que é para eleitores com problemas visuais poderem votar. Além disso, ela conta com uma saída de áudio atrás. Imagina como é difícil você tentar ali englobar diversas classes de pessoas em diferentes partes do Brasil e chegar num projeto final. Então isso foi, com certeza, uma parte muito importante aí nesse design da urna eletrônica. Falando ainda sobre o seu teclado, ele conta aí com um sistema de criptografia e um cabo bem curto que o conecta até a sua placa-mãe. Esse sistema garante que ninguém consiga ali alterar esses números ou detectar quais os números estão sendo inseridos pelo leitor, o que faz com que a segurança seja ali muito importante e garantida nessa urna. A sua tela é de LCD e também conta com acrílico aí, que é uma proteção especial contra os vândalos, né? Então esse acrílico garante que nada aconteça. E esse display aí de LCD, ele também é colorido por conta da inclusão das pessoas. Dentro da urna, a gente tem aí a placa-mãe, que tem o seu sistema de criptografia. Ele é totalmente isolado, com uma epóxia especial, garantindo que ninguém consiga acessá-lo. Ainda a sua placa-mãe só pode ser produzida em duas cidades do Brasil, Ilhéus ou Manaus. A maioria dos seus componentes vem da China e eles são todos auditados. E essas placas só podem ser montadas ali sobre a supervisão de um supervisor do TSE, o que garante ali que nada vai ser alterado, enfim, que tudo vai dar certo. A sua memória é composta por um SSD. É aquele SSD, bem simples mesmo. A memória interna é onde a gente vai gravando as informações dos votos. Essa memória tem 4 GB de tamanho. O mesmo tamanho da memória externa, que é conectada também à placa-mãe. Essa memória externa é como se fosse um backup, um standby. Todas as informações que são gravadas na memória interna são gravadas na memória externa para garantir que se essa urna levar um tiro, se alguém tentar quebrar ou se algum defeito acontecer, esse SSD possa ser removido, então conectado em outra urna, reserva e a votação possa continuar da melhor maneira possível. No final das contas, existe um pendrive, igual você tem na sua casa aí. Ele é removível, então é esse pendrive que vai até as apurações. Ele tem 1 GB de memória, o que garante aí que todos os dados coletados naquela sessão serão gravados, então levados para apuração. Finalizando a parte de hardware, ela ainda conta com uma impressora responsável por imprimir alguns documentos que garantam que a urna esteja zerada, como por exemplo a Zerésima, que é o documento que tem que ser impresso antes do início da eleição, e também o boletim da urna, que é impresso no final da urna, e então a contagem de votos ali é feita automaticamente, garantindo que nenhuma pessoa menos, nenhuma pessoa mais votou realmente. A urna ainda conta com uma fonte interna, uma bateria que é uma bateria de lítio, e ainda pode ser alimentada por uma fonte externa. Sempre bom falar que a fonte interna da urna é microprocessada, então ela é inteligente, ela faz ali o gerenciamento de como a alimentação é feita através da bateria interna, ou então da conexão externa, pode ser conectada uma tomada, ou um e outro tipo de bateria DC. Bom, então a gente já viu que o software hardware tem aí pontos bem importantes e bacanas que possam garantir de certa forma aí a curiosidade das informações, mas além disso, a urna conta com 30 camadas de criptografia que são responsáveis aí para garantir que nada, nenhuma informação possa ser mudada, além disso ele conta com uma assinatura digital que é a única dela, se qualquer linha do código for alterada, essa assinatura digital será alterada automaticamente e na hora de chegar no TSE não vai bater essa assinatura digital ali com o que foi esperado. Sempre bom lembrar que a urna eletrônica também é um componente eletrônico, como o meu celular, o seu computador que você está me assistindo aí, esses componentes eletrônicos estão passíveis de serem hackeados. Mais um ponto muito importante também da urna, é bom falar que ela é totalmente offline, então não tem nenhum chip ali na placa que prevê essa conexão Wi-Fi, então ela é totalmente offline, o que reduz e muito drasticamente a possibilidade aí da urna ser hackeada. Então aqui pessoal, a minha conclusão que eu tenho para falar é que tecnicamente, claro que nada no mundo é 100% confiável, né, mas tecnicamente é possível ali afirmar que a urna é realmente segura. Então é quase impossível que ela seja hackeada, falando da parte técnica da urna. Nada impede que ela seja hackeada externamente, usando ali um tipo de engenharia social, vamos dizer assim, pessoa vota por uma pessoa que vai faltar, ou coloca ali um voto da pessoa e assina por ela. Isso pode acontecer, mas isso também é um problema que pode acontecer na votação de papel. Lembrando que na votação de papel são pessoas, a gente tem que acreditar inteiramente nas pessoas. E nesse caso eletrônico, a gente tem a tecnologia que ajuda muito a vida de todo mundo. Como que a gente vai parar no tempo? Como que a gente não vai confiar nas tecnologias? Se a gente fosse pensar assim, não ia existir banco digital, não ia existir sistema ali de RP para ajudar na empresa, não ia existir nada disso. a gente ia ter que continuar ali mexendo no papel, porque o papel é muito mais confiável que a parte eletrônica. E a gente sabe que realmente não é assim que as coisas funcionam, né? Então, a gente tem que avançar tecnologicamente e eu entendo que as eleições também têm que avançar tecnologicamente. Deixa o seu comentário aí, o que você achou? Será que a urna pode ser hackeada ou não pode? Me segue, se inscreve no canal e você já sabe, let's bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho